Vamos ao comando? Nas situações de aceleração e frenagem deste caminhão aqui, as tensões, as forças de tração nas cordas 1 e 2 em newton serão. Bom, então vamos ver na aceleração quanto que vai dar e na frenagem. Mas o que a gente tem de informação para poder resolver isso? Voltemos ao início do enunciado. Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, a corda 1 e a corda 2, usadas para prender uma carga de 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 m por segundo. Então, ele vai acelerar, aliás, 3 m por segundo ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, então, na frenagem, ele vai frear com 5 m por segundo ao quadrado, de módulo de aceleração. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de deslizar aqui. Certo, na iminência de deslizar. E o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. A aceleração da gravidade vale 10 m por segundo ao quadrado. As tensões iniciais nas cordas são iguais a 0 e as cordas são ideais, não possuem massa. Retomando o comando, nas situações de aceleração e de frenagem, as tensões nas cordas 1 e 2, em Newton, serão. Vamos estudar o caso do ganho da velocidade, quando ele vai acelerar no mesmo sentido do movimento. Quando isso acontece, a corda 2 estica, tensiona, enquanto que a corda 1 se afrouxa. Ela vai ficar frouxa, porque quem vai puxar, e corda não tem como empurrar, vai ser a corda 2. Haverá aqui o peso e a normal se equilibrando. Mas verifique que quando o caminhão vai para frente, a tendência do bloco é deslizar para trás. Pelo princípio da inércia, o bloco tende a ficar onde ele já estava. Veja, na hora que vai acontecer a movimentação, daqui o caminhão vem, a tendência do bloco é ficar para trás. Então, contrário à tendência do deslizamento, ocorre a força de atrito. Então, a força de atrito, aqui neste caso, vai ser nesta direção e neste sentido. É estranho, não é? O atrito é que vai ajudar a tração a puxar a corda por conta desta tendência de deslizar para trás. Agora, vamos utilizar a segunda lei de Newton. A força resultante vai equivaler ao produto da massa pela aceleração. A nossa resultante vai ser a tração, T₂, mais o atrito, FAT, que vai ser igual a m vezes A. Mas o valor da força de atrito é igual a µ vezes a normal. E continuamos com m vezes A. O valor da normal equivale ao valor do peso. Então, vamos colocar µ vezes m vezes g. Isso daqui é igual a mA. Os valores, agora, são conhecidos. O µ vale 0,2, o m, 200, o g, 10. A massa, 200, o A, na aceleração, 3. Então, T₂, 0,2 vezes 10, dá 2. 2 vezes 200, 400. Pronto. Agora, 200 vezes 3 vai dar 600. Esses 400 vão para o outro lado, subtraindo. O que nos permite escrever que o T₂ vai valer 200 newtons. Então, já sabemos o valor do T₂ e a gente começou sabendo que o T₁ seria igual a zero. Porque, na puxada, a corda 2 estica e fica tracionada, enquanto que a corda 1 afrouxa. De tal maneira que isso nos dá duas alternativas possíveis até aqui. Tanto a alternativa A quanto AB. As demais não se encaixam no que a gente encontrou. Por isso, vamos ter de fazer uma análise na frenagem. Durante a frenagem, o que vai acontecer? Quer aprender física comigo para a sua prova para o Enem? Então, venha conhecer meu curso isolado de física, física com Douglas. Mele, você terá acesso ao conteúdo do Enem e dos principais vestibulares do Brasil, com teoria e exercícios. Todos estão resolvidos em vídeo. Todas as questões que já caíram no Enem, separadas por assunto, estão resolvidas para você em uma apostila feita sob medida para que você entenda aquilo que está estudando. Nada de decoreba. Curso de matemática básica para você pegar a base. Duas frentes, física 1 e física 2, para você não enjoar do conteúdo. E a nossa metodologia do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo. Não é só para decorar e reproduzir. É para entender e arrebentar na prova. Venha fazer parte da tribo dos aprovados. A tendência da caixa é continuar em linha reta, para frente, enquanto que a aceleração está parando o carro. Então, esta corda 2 agora é que vai se afrouxar. Então, o valor de T₂ igual a zero. Isso não vai ajudar a gente. Por quê? Porque das opções que a gente vê, as duas aqui têm T₂ igual a zero. Tudo bem. Nós vamos precisar encontrar o valor de T₁. Na frenagem, a tendência dessa massa é deslizar para frente. Então, agora, o atrito será para trás. Além disso, quem vai ajudar a segurar aqui será a tração T₁ desta corda 1, que não vai ser mais zero. Na direção vertical, continuamos tendo a força peso, mg, e a normal segurando o peso. Vão se cancelar ainda. Vamos dizer de novo que a resultante das forças é o produto da massa pela aceleração. A resultante aqui vai ser T₁ mais o fat. Isso vai ser igual a M vezes A. Mais uma vez, o atrito é M vezes a normal. E o valor da normal é igual ao peso. Então, eu vou poder escrever aqui que o valor de T₁ mais µmg é igual a MA. Traz para cá. T₁ mais 0,2, que é o µ, vezes M, que é 200, vezes G, que vale 10, vai ser igual a M, que é 200, vezes A. E o A, agora, vale 5. Opa! Mudou! 0,2 vezes 10, dá 2. Vezes 200, acaba dando para a gente aqui aqueles conhecidos 400. Já 200 vezes 5, dá 1.000. Esses 400 vão para o outro lado, subtraindo. E 1.000 menos 400, dá para a gente o valor de 600 N. Então, neste segundo caso, o T₁ vale 600 N, o que está de acordo com a alternativa à de avião. üau 6, 0,3 vezes 10, etc. Cadê? O que está a de vaga 600, a gente está hoje.